A fã louca nunca revelou o nome verdadeiro dela, mas hoje eu vou descobrir. Como você vai conseguir meu nome, Problemizinho? Muito simples. Ai, Problemizinho, porque você me colocou deitada nessa cama? Porque assim eu vou me diminuir de tamanho e vou entrar na sua cabeça pra descobrir seu nome. E realmente funcionou, cara. É, mas peraí, que que é isso? A cabeça dela é um monte de circuito? Onde tá as informações do nome dela? Invasor, 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 saia daí. Que que é isso? Que voz é essa? Ai, Problemizinho, bobinho, esse ai é o meu antivírus, rapaz. Você não pode sair entrando na cabeça dos outros assim, não. O quê? Por que você tem o antivírus na cabeça? Isso não importa. Você quer saber meu nome, não é? Sim, eu quero muito. Tudo bem, eu te conto. Sério? Conta, vai. Porém, tem uma condição. Ah, não, sempre tem, né? Qual? Você vai ter que entrar na cabeça de todos os seus amigos. E lá, você descobrir o maior medo deles. Você conseguiria? Tá aqui a lista. Se eu descobrir, você me diz o nome, não é? Então eu vou fazer isso. Ok, primeiro passo, chegar na casa do Cadu. Ah, oi, Problemiz, o que você tá fazendo aqui? E aí, Cadu, eu tava pensando, qual o seu maior medo? Ah, sério, Problemiz? Essa pergunta é muito clichê. Mas tá bom, né? Eu vou te falar, eu morro de medo de borboletas. Sério, Cadu? Borboletas? Acho que você tá de brincadeira, não é possível. É sério, cara, eu sei que elas são fraquinhas, mas elas me dão arrepios. Tá bom, tá bom, eu acredito em você. Borboletas são realmente aterrorizantes. E agora, mano, acho que ele tá de bobeira. Você acha que eu não vi, Problemiz? Eu conheço essa porta. Sério, Cadu, eu achei ela jogada no chão, eu nem sei se ela funciona, não. Ah, dizem que se você usar ela em alguém, tu consegue entrar na mente da pessoa. Nossa, isso deve ser louco. Mas eu não acredito nessa baboseira, não. Não acredita, é? Então tu deixaria eu testar em você? Claro, não vai funcionar mesmo. É o que vamos ver. Três, dois, um, entra. Uau, isso é incrível, tu dentro da sua mente, Cadu. O quê? Como você conseguiu entrar aqui? Lembra daquela porta mágica que você duvidou? Eu provei que ela funciona. Sério? Eu ainda não acredito muito nisso, não. Vamos deixar isso de lado agora. Eu quero saber mais sobre você, Cadu. Vamos começar pela primeira porta. Primeira porta? Sim, vamos descobrir suas paixões. Olha só, Cadu. É o Zoom. Você é apaixonado no Zoom, é isso? O quê? Não, claro que não. Pera, ah não, Cadu. O Zoom tá jogando Fortnite. Ei, o que tá acontecendo? Onde estamos? Estamos dentro da mente do Cadu e eu entendi. A maior paixão do Cadu é Fortnite. Ele sempre joga com o Zoom, então faz sentido. Sério? Isso é muito louco. Sim, é. Agora faz mais sentido. Eu acho que essa é minha maior paixão mesmo. Eu adoro Fortnite. Ótimo, agora que sabemos disso. Bora pra próxima. Pera, pera, pera. Não vai ser tão fácil assim. Eu nunca perdi no Fortnite. Não vou deixar você passar de boa, Problens. Aí sim, vai rolar um desafio. Ah não, mas eu não sou tão bom no Fortnite. Bora nessa. Prepare-se para perder, Problens. Eles estão ligados pra batalha. Aí vem a primeira partida. Acho que o Zoom tá ali, mano. Vou ficar aqui no canto. Uh, o Problens é um noob. Vai ser fácil de eliminar. O Zoom tá bem confiante. Foi pro fight de peito aberto. Ih, você tá de bobeira. Puts, mano. Que eliminação irada do Problens. Isso aí foi sorte, rapaz. Eu vou revidar. Vamos lá, só mais uma. Tá fácil não, hein, Problens. Droga, velho. Ficou um a um. Empatou, hein, rapaz. E agora? Quem que vai vencer essa grande disputa? Eu! Vou pegar ele pelas costas. Uh, o quê? Só matou porque foi coxinha. Caramba, que luta emocionante, mano. O Problens ganhou. Até que tu é bom, hein, Problens. Parabéns. Valeu. Inclusive, Cadu, já tá quase chegando na porta do trauma. Você tem realmente medo de borboletas? É claro que sim, é claro que sim. Claro, claro. Uhum, sei. E olha aqui, já tem a porta dois. O que tem atrás dessa porta? Onde guardamos nossas lembranças e traumas. Ah, não tem trauma não, rapaz. Pode entrar aí de boa. Tem certeza? Tenho sim. Essa lembrança, eu me lembro desse dia. O que aconteceu, Cadu? Era meu primeiro dia na escola. Eu tava tão inseguro. E eu acabei fazendo algo terrível. Eu fiz bullying com você, Problens. Bullying? Mas eu nem lembrava disso, Cadu. Isso tá no passado. Eu sei, mas eu me arrependo muito disso. Eu queria ser popular, mas eu acabei magoando você. Cadu, eu entendo que naquela época as coisas eram diferentes. Mas o importante é que você mudou. E estamos aqui agora, rapaz. Você me perdoa mesmo? Claro que sim. Todos nós cometemos erros. O que importa é que você reconheceu e mudou. Ah, valeu, Problens. Eu realmente tinha medo que você nunca me perdoasse disso. E finalmente chegamos na tal porta do medo, Cadu. Ah, na verdade, Problens. Eu acho que não é uma boa ideia você entrar nessa porta agora, não. O medo é de borboleta, você já sabe. Não, Problens espera. É. Uau, Cadu. Isso aqui é incrível. Você tinha medo disso? Ah, para de rir. Eu sei que parece bobo, mas eu tenho medo de palhaço, o quê? É normal. Desculpa, Cadu, mas não tem por que ter medo de palhaço, rapaz. Tá, tá, tá. Chega de mimimi, vai. Agora sai da minha cabeça. Não conta isso para ninguém, hein. Tudo bem, Cadu. Relaxa. Eu prometo que não vou contar. Falou, 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 eu descobri o verdadeiro medo do Cadu. E qual é, problemezinho? Ele tem medo de palhaças, acredita? Palhaço, sério? Ah, coitadinho. Eu nunca imaginei que o Cadu, o valentão, teria medo de algo assim. Pois é, sempre que menos esperamos, não é? Mas agora me conta, Falou, Qual é o seu verdadeiro nome? Eu cumpri minha parte do acordo. É justo saber seu nome agora. Bem, cumpriu mais ou menos, né? Você só descobriu de uma pessoa problemezinho. A próxima é a Melzinha. A Melzinha? Claro, tá. Eu vou tentar descobrir o medo dela. Mas depois você me conta seu nome, certo? Certo, eu prometo. Vou descobrir o que você tanto esconde, Melzinha. Não adianta me esconder nada. Ei, Melzinha, eu posso brincar com você? Não, problemezinho. Você sempre estraga tudo. Vai embora. Tudo bem, tudo bem. Mas antes, me conta. Qual é o seu medo? Como você sabe que eu tenho medo de alguma coisa? Ah, eu ouvi dizer por aí que você tem um segredinho. Então, qual é o seu medo? Eu não vou te contar, seu bobão. Vai embora daqui. Como não deu pra conseguir o segredo de tarde, eu vou esperar a hora que ela vai dormir. Então, na noite. Agora sim, mano. Hora de descobrir o segredo da minha irmã. Ai, ai, ai. Que coceira é essa no meu ouvido? Três, dois, um. Vamos entrar. Olha só, perfeito. Eu consegui entrar na cabeça da Melzinha. E pelo visto, a primeira porta é a porta dos sonhos. Como assim, problems? O que estamos fazendo aqui? Então, digamos que usei uma porta pra poder entrar na sua mente. Sério? Isso é muito estranho. É sim. E agora eu posso descobrir o seu maior medo. O quê? Nem pensar. Você não vai descobrir isso de jeito nenhum. Tá, tá, tá. Por enquanto, vamos entrar nessa porta do sonho. E aí, pessoal? Bem-vindos ao cenário dos sonhos. Inspirado no meu jogo favorito. Stumble Guys. Para passarem para a próxima porta, vocês precisam ter mais de um milhão de inscritos. Faz sentido. O meu sonho era ser uma youtuber super famosa. Vamos conseguir, problems. Boa, garota. Tá inspirado no irmão, hein? Mas peraí, como que vamos conseguir um milhão de inscritos aqui? Relaxa, pessoal. Aqui no Stumble Guys, a cada bula que vocês fizerem nos obstáculos, vocês ganham 100 mil inscritos. Mas cuidado. Se vocês falharem, perdem tudo. Então eu e minha irmã já estamos no Stumble Guys, não é, irmã? Isso aí, irmãozão. E nós temos que fazer 10 burlas, só que fazer isso não é tão fácil. Mas eu já fiz uma, fiz uma. Eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Pois é, irmã. Então, se você não consegue essa bula, vamos tentar fazer outra. Você tem o embolto da bola de vôlei? Eu tenho sim, eu tenho sim. Eu tenho que atravessar com a bola de vôlei em cima do bloco. Um bloco de dois. Isso conta com uma burla, entendeu? Assim! Consegui! Já estamos com 300 mil inscritos, a gente fez três burlas. Tá, agora eu vou tentar fazer uma mais difícil. O cara quer atravessar aqui pelo lado. Consegui outra! Ô, irmã! Ai, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui. Mas calma, eu tô vivo, já estamos com quatro pontos. Vamos lá, irmã, vamos lá, irmã. Fazer a bula. Ai, quase. Atravesei, eu consegui! Eu fiz cinco! Bom, irmão, tá faltando poucas. É, na verdade tá faltando metade ainda, né? Não é tão poucas assim, não. E a gente não pode morrer. Faz a burla do espinho. E lembrado, vem lembrado. Será que dá tempo ainda? Eu fiz também! Eu consegui! Boa, já estamos com 700 mil inscritos. Agora só faltam mais 300, a gente consegue. Qual bula que eu faço agora, hein? A de atravessar a parede, será? Não, eu não consegui. Ah, eu também não consegui. Já sei, vou fazer a burla de subir em você. Consegui atravessar, falta duas. A gente não conseguiu atravessar, sobrevivi, irmã. Agora vai ficar mais difícil. A de atravessar não tá funcionando, não é possível. Irmã, cuidado, toma cuidado, irmã. Calma, calma, tô vivo. Vamos fazer o do labirinto. Beleza, já fiz a burla aqui. Boa! Com isso, só falta uma, cara. A gente tá com 900 mil inscritos. Eu tô fazendo espeto aqui. Fiz! Isso! Perfeito! Nós conseguimos um milhão de inscritos. Pra finalizar, eu vou finalizar com o Tracker, né? Já estamos com um milhão mais. Mas, irmão, você não vai conseguir. Você é uma profissional, irmã? É, eu avisei. Ainda bem que ela só precisava de um milhão. Parabéns! Vocês conseguiram! E agora podem passar para a próxima porta. Conseguimos, Provens. Agora eu sou famosa. Mas agora, famosona, vamos pra segunda porta. Espera aí. Essa é a porta da vergonha? Eu não quero entrar nisso. Calma, Melzinha. É só uma lembrança do passado. Não é nada demais. Nada demais? Pra você que não tem nada demais. Você não tem nada pra se envergonhar? Alguém me tira daqui. Socorro! Desiste, menina. Agora que você tá aqui, vai ter que enfrentar a porta. Provens, eu não quero entrar aqui. Isso é constrangedor demais. Ah, vamos lá, Melzinha. Encarar as vergonhas do passado é um passo importante pra gente crescer. Não tô gostando nada disso, viu? Ah, relaxa. Eu tô aqui pra te apoiar, irmã. Ah, não. Essa memória, não. Eu não acredito. Você não ouviu isso, não. Ouviu? Claro que eu ouvi, menina. Fez o maior barulhão. Ai, olha só que vergonha. Que raiva de mim mesma. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Mas que foi a maior vergonha, foi. Ah, seu moleque, você me paga. Vamos logo sair dessa porta, vai. Logo eu não vou ver isso, não. Essa é a última porta, a do medo. Eu não sei se eu quero entrar nisso, não. Ah, pode ter certeza que eu vou querer entrar. A não ser que você me conte seu medo agora. E aí, qual que ele é? Eu não vou contar em prão, seu chato. Tudo bem. Então quer dizer que você não tem coragem pra entrar, né? Eu tenho coragem, sim. Problems, onde é que estão nossos pais, o Iago e a mamãe, que é até todo mundo. Calma, Melzinha, não precisa ter medo. É apenas a sua mente mostrando os seus medos. Tenho medo de perder você, Problems. Medo de ficar sozinha. Ah, Melzinha, que fofo. Relaxa, eu nunca vou te deixar. Eu sou seu irmão e sempre estarei aqui pra você. Mas e se alguma coisa acontecer com você? E se você me deixar também? Eu prometo que sempre estarei ao seu lado. Nós somos irmãos e isso é pra sempre. Olha, Problems, nossos pais e o Iago, até o resto da turma tá aqui. Sim, eles sempre vão estar com a gente. Assim como nós, sempre estaremos uns com os outros. Eu te amo, Problems. Desculpa ser bravo às vezes. Eu também te amo, Melzinha. E não precisa pedir desculpas. Faz parte da gente ser irmão. Falou que eu descobri o segredo da Melzinha. Sério, me conta. Eu quero saber tudo. O maior medo dela é perder as pessoas que ela ama. Especialmente a família dela. Incluindo eu. Que fofo. Eu sabia que a Melzinha tinha um coraçãozinho sensível. Sim, ela é brava por fora. Mas por dentro, ela é um docinho. Verdade. Mas agora você tem que me contar logo seu verdadeiro nome. Mas você ainda não termina a lista, Problemzinho. Só vou contar quando acabar ela inteira. Ah, pelo amor de Deus. E agora você precisa descobrir o verdadeiro medo do Zoom Astronauta. Mas ele é tão parajoso. Acho que nem medo ele tem. Todo mundo tem medo de alguma coisa, Problemzinho. Tudo bem, eu topo. Mas o Zoom tem um protocolo de segurança muito rígido. Não se preocupe, Problemzinho. Eu posso te ajudar a burlar isso. Ok, Falouca. Já estamos na nave do Zoom. Mas vamos com calma para não sermos detectados pela segurança. Não se preocupe, Problemzinho. Vamos conseguir entrar. Alerta, alerta. Entre os detectados. Por favor. Afastem-se da nave do Zoom Astronauta. E agora, Falouca? Ela nos viu? Eu já estava preparada para isso. Isso aqui vai fazer ela parar de funcionar. Uma lanterna? Sério isso? Hora de agir. Ih, rapaz. Que luz é essa? Pelo visto, estamos passando por uma estrela próxima. O que é isso? O negócio iluminou mais que o sol. Agora vamos. Antes que ela se reative. Você encontrou o Zoom Problemzinho? Está muito difícil. Ele está ali pilotando a nave. O bom é que ele está distraído. Não vai nem perceber a gente entrando na mente dele. Pois é. 3, 2, 1. Vamos lá. Olha, Problemzinho. Eu nunca entrei na mente de alguém. Realmente deu certo. Que legal. Pois é. Mas pelo visto, a primeira porta não vai ser fácil. Ela é a porta da raiva. Bem-vindos ao meu domínio. Onde a raiva consome tudo ao seu redor. Aqui vocês enfrentarão o desafio do apirinto de foco. A cada minuto que passa, a chama da raiva arderá dentro de vocês. Se permitirem que ela se consuma por completo, estarão condenados a falhar. Problemzinho. Não podemos deixar que a raiva nos domine. Tem razão. Precisamos nos manter calmos e focados. Vamos enfrentar esse desafio juntos. Precisamos ser rápidos. A raiva está nos consumindo. Não podemos desistir. Problemzinho. Vamos conseguir. E a gente seguiu andando, mas não encontramos nenhuma saída. Parece que estamos ficando cada vez mais vermelhos, Falouca. Você está parecendo um tomatezinho. Ah, cala a boca. Problemzinho. Isso não é hora de piadas. Acho que o melhor que temos para fazer para poder escapar disso daqui é se dividir em dois. Faz sentido, Problemzinho. Você é um gênio. Desse jeito, as chances de encontrar a saída são maiores. Isso, pelo visto, eu encontrei, cara. É por aqui. Eu achei a saída. Eu achei a saída. Problemzinho, acho que você só encontrou a entrada de novo. A gente seguiu andando pelo labirinto até que nós nos encontramos de novo. Jesus amado, que susto. O que foi, Problemzinho? Eu jurava que era aquele monstro de raiva de novo, mas era só você. Isso não é hora de piadas, Problemzinho. Precisamos sair daqui logo. Aqui deu ruim. Pelo visto, o tempo está acabando. Precisamos sair agora. A raiva vai nos consumir por completo. Vamos, Problemzinho. Não podemos desistir agora. E ali a saída. Só pode ser. É verdade, Problemzinho. Está até difícil de ver, mas deve ser mesmo. Isso, nós conseguimos escapar. Ufa. Foi por muito pouco, Problemzinho. Por muito pouco. Vocês escaparam por pouco, mas mostraram força de vontade. Agora enfrentem a próxima porta. Ah, não. Ainda não é a porta do medo. Eu quero descobrir logo o medo do Zui, seu nome, cara. Não. Pelo visto, é a porta do tédio que vamos ter que enfrentar. Problemzinho. Uau, isso aqui é... Tediante. É mesmo? Problemzinho. Estou ficando entediada só de olhar para isso. Bem-vindos ao desafio do tédio. Aqui o tempo parece parar e vocês devem sobreviver por 24 horas sem nenhum estímulo. Se conseguirem, estarão livres para prosseguir. Espera, 24 horas? Mas isso é muito tempo. É claro que é, Problemzinho. E pensar que estou perdendo meu tempo aqui é ainda mais entediante. 23 horas restantes. Essa é a hora mais longa da minha vida. Estamos presos aqui a uma eternidade. Concordo, Problemzinho. Isso aqui é insuportável. Isso é tão chato. Não tem nada melhor não, mostrando o tédio. Não, corta o tédio. E pra variar, tudo o que o monstro fala é para aguentarmos o tédio. 21 horas restantes. Ei, você sabia que se você falasse logo seu nome, a gente resolvia isso e voltava pra casa, né? Não era a gente ficar guardando segredo não, menina. Não, Problemzinho. Eu não vou dizer meu nome agora. Você precisa aprender a respeitar minha privacidade. Respeitar sua privacidade? Olha a situação que a gente tá. Além disso, nós temos amigos. Amigos ou não, meu nome é importante para mim e eu só quero revelá-lo quando me sentir confortável. Tudo bem. Se é assim que você quer, eu vou ficar separado. E eu também. 18 horas restantes. Sabe, fã louca, acho que estamos perdendo tempo aqui. Não podemos ficar brigados por tanto tempo. Eu sei. Problemzinho. Mas eu tenho meus motivos para não querer contar meu nome agora. Mas por que isso? Ah, não é tão fácil assim. Problemzinho. Eu quero muito saber o segredo do Zoom Astronauta. E você vai ter que descobrir para que eu revele meu nome. O que mais, menina? Não é assim que as coisas funcionam. Ah, eu sei. Eu sei. Mas você quer tanto saber meu nome quanto eu quero descobrir o medo do Zoom. É uma troca justa, não acha? Tá bom, vamos fazer assim então. 12 horas restantes. Faltam apenas 12 horas, mas parece que já se passaram 12 dias. Realmente, o tédio pode fazer o tempo para você se arrastar. Ah, e antes que eu me esqueça. Desculpe por não querer contar meu nome antes. É que eu realmente quero muito saber o medo do Zoom. Tudo bem, fã louca, eu entendo. Ai, que sono. 6 horas restantes. 0 horas restantes. Parabéns, vocês dois conseguiram passar o desafio do tédio. Nossa, já acabou, nem deu para notar. Jesus amado, como tu ronca alto, o que é isso? Amo que você me ouvir roncar, mas respeito o problemezinho, que coisa. Tá, tá, vamos logo descobrir o medo do Zoom astronauta. Então, esse é o lugar onde vamos encontrar o medo do Zoom? Sim, fã louca. Aqui vamos finalmente descobrir, o que assustaria tanto. Alturas? O medo do Zoom é de lugares altos? É mesmo engraçado pensar que um astronauta tem medo de altura. Ah, é verdade. Como ele consegue ir ao espaço se tem medo de altura? É verdade, não é possível. Isso não faz sentido. Deve ser difícil para o Zoom enfrentar esse medo, especialmente sendo um astronauta. É verdade, meus amigos. Eu enfrento esse medo todos os dias para realizar o meu sonho de viajar pelo espaço. Isso é realmente corajoso, Zoom. Parabéns pela coragem, cara. Você é mesmo incrível, Zoom. Enfrentar um medo tão grande para realizar seus sonhos é muito lindo. Muito obrigado, Zoom. E aí, problemezinho, descobrimos o medo do Zoom. Então, fã louca, agora é a sua vez. Qual é o seu nome? Ah, isso é um detalhe. Vamos focar em outra coisa. Vamos lá, fã louca. Tu disse que contaria o seu nome se eu descobrisse o medo dos outros. Mas você não terminou os nomes do seu livro Problems. Ainda falta o último, o Mel. O quê? Ah, cara, eu esqueci do Mel. Mas o Mel vai ser fácil, ele é muito medroso. Por isso mesmo, é o contrário do problemezinho. Ele vai ser o mais difícil. O Mel nesse horário estava em aula, então eu fui em direção à escola. Beleza, o Mel está logo ali, cara. Parece que ele está bem atento. Eu preciso de algo para distrair ele. Aqui, o sinal de emergência da escola. Isso é perfeito. Que som é esse? O que é isso? Ei, Mel, parece que tem algo estranho acontecendo com o sinal de emergência. Precisamos checar o que está acontecendo. O quê? Sinal de emergência? Ah, cara, isso não é bom. Calma, a escola só está pegando fogo só. Mas você fugir daqui rápido. Sério? Você sabe o que fazer? Claro, na verdade eu tenho um truque que pode ajudar. Eu trouxe comigo uma porta mágica que pode nos tirar daqui rapidinho. Uma porta mágica? Isso é incrível, vamos logo. Bom, mas não repara não, Mel. Só que eu vou ter que colocar a porta na sua cabeça, ok? Como assim? Desse jeito. Daí se eu entrar aqui a gente consegue fugir junto, ok? Incrível. Então, tudo bem, a gente resolve isso. Que lugar é esse, Problems? Onde você me trouxe? Então, Mel, meio que a gente está na sua cabeça. É... Por que você fez isso? Preciso descobrir que medo você tem, mas pelo visto você só tem medo, cara. Que isso? Geralmente as pessoas só tinham uma porta do medo, mas na sua cabeça só tem porta do medo. Ah, eu não pedi por isso. Por que você acha que tem o direito de invadir a minha mente? Eu só quero te ajudar, Mel. Eu sei que você está escondendo os medos que você tem e... Ah, eu não quero falar sobre isso. Você não entende. Existem coisas que eu prefiro manter pra mim mesmo, tá bom? Mel, mas por que tem tantas portas do medo aqui? Você não tem nenhuma outra emoção, não? Porque o medo é a única coisa que eu realmente entendo. Eu não quero enfrentar outras emoções, não é da sua conta. O Mel ficou meio bravo comigo naquele momento, mas depois de um tempo a curiosidade bateu nele e ele decidiu entrar em uma das portas. Então, Problems, e agora? Como é que a gente sai daqui? Então, Mel, pelo que eu vi dos outros, só se a gente enfrentar todos os medos. Todos? Você está falando sério? Ah, cara, tudo bem. Vamos logo entrar na primeira porta, Mel. Ah, isso aqui é estranho. Parece que a gente está enfrentando o medo da escuredão. Ai, eu estou morrendo de medo, Problems, socorro! Calma, Mel, olha, tem um tempo lá em cima. Parece que se a gente sobreviver por um minuto, a gente passa por essa porta. Eu não consigo ficar vendo o escuro, não. Eu vou ficar de olho fechado. Pelo amor de Deus, mas qual a diferença de ficar no escuro e estar com o olho fechado, hein? No fim, o tempo acabou e nós conseguimos sobreviver à primeira porta. Agora só faltam mais duas, Mel. Ah, cara, eu não sei se eu vou aguentar tudo isso, não. Vambora, rapaz, você é forte. Porque isso tem que ser de palhaços. Ei, pelo menos não são palhaços reais, é só sua imaginação, Mel, você lembra? É sua mente. Tudo bem. Mel, você nunca fugirá de mim. Problems, eu vou correr! Calma, Mel, ele é só uma ilusão. Para esse desafio, você não pode se mexer. Tem certeza, Problems, ele vai me atacar. Eu vou pegar você, Mel, vou pegar você. Confia, olha só. Ele não faz nada, ele é só uma miragem. Ai, ai, por favor, não faz nada, palhaço. Viu? Funcionou, Mel, você conseguiu. Agora é a última porta, Problems, ela deve ser a mais aterrorizante. O que será que tem atrás dela, Mel? Ah, eu não sei, cara, só pode ser relacionado a público, eu sinto muita vergonha. Deve ser isso não, vamos entrar. Isso não é justo. Você consegue, Mel, pelo visto você vai ter que cantar em público. O quê? Mas tem muita gente aqui. Canta, Mel, eu quero te ver cantar. Exatamente, dessa você não vai escapar. Ah, vai passar vergonha. Será que ele não canta bem e por isso ele tá com vergonha? Problems não dá, tem muita gente, mano, não tem como eu cantar. Vai, Mel, você consegue. Mas e se todo mundo zoar de mim? Não tem problema, não se preocupa com isso. Você só tem que fazer sem se preocupar com a plateia. Ah, é? Canta logo, amarelinho. É isso aí, canta logo. Canta, canta, canta. Meu, você tá medido. Ah, tudo bem, eu vou cantar. Isso. Todo amarelinho e divertido é o Mel. Todo medrozinho muito amável é o Mel. Então se prepare, ele é doce como o Mel. Ah, não acredito que fizemos isso. Você foi incrível, Mel, enfrentou seus medos de frente. Eu acho que... Eu sou mais corajoso do que eu imaginava. É isso aí, foi muito bem. A coragem de um astronauta. É, eu quero trabalhar com isso daí. Com isso, eu voltei ao mundo normal e fui falar com a Faluca. E foi basicamente isso que aconteceu, Faluca. Esses são os medos do Mel. Incrivel problemizinho. Então quer dizer que o Mel tem medo de muita coisa, né? Sim, sim. Mas agora o que importa é seu nome. Eu cumpri tudo no livro, agora me fala. Pera, o que você tá vendo? Então, problemizinho, eu tava vendo o trailer da sua nova série. Ela lança dia 19, né? Parece que vai ser muito legal. Sim, vai ser incrível. A gente já preparou toda uma história e personagens novos que vocês vão amar. Dia 19, sai pra vocês aqui no canal às 10 horas. Mas não desfoca do assunto, não. Qual o seu nome, hein, garota? Como prometido problemizinho, eu vou te revelar meu verdadeiro nome. Sério? Qual o seu nome? Bom, problemizinho, a verdade é que meu nome é Carol. Eu sou a Carol. O quê? Sério? Esse nome é legal. Sim, meu nome é Carol. Isso, finalmente descobri. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problems escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.